Tu vai estar sempre mudando, mesmo que tu não queira. Se tu não estiver mudando, a tua mudança vai ser sempre pra pior. Com muito carinho te digo isso, né? Eu já estive nessa baixada, nessa decadência, e agora eu sinto que eu tô cada vez melhor. Isso é catastrófico? De te dizer que se não fizer nada vai ficar pior? Não! Não é catastrófico, sabe por quê? Porque isso é uma coisa de esperança, sim, sim. Tu pode ter a esperança de que tu pode reverter isso. E isso tá nas tuas mãos, isso que é mais bacana, né? Porque quando tá nas mãos, dependendo dos outros, a gente não tem controle. Agora, aquilo que a gente pode fazer pra gente mesmo, nós temos o controle e podemos melhorar muito.